Vejam só o que eu encontrei na SN Motos em Paramirim Bahia, perto do posto Sabrina. Aqui é o estabelecimento dele, vai participar do evento de Deca, Motoclube. E aqui está, ó, um banco diferente, feito com um tambor. Quem fez? O próprio, o dono do estabelecimento, o empresário. Acredito que você nunca tenha visto um banco assim antes, usou um tambor desse, ó. Segundo ele, com dois ficaria bem melhor, porém, como o espaço aqui é estreito, ele fez apenas com o tambor, mas está show de bola, e é bem macio. Sentei aqui agora, como estou filmando, não dá para me sentar, mas é show. Mostrando a vocês o que Paramirim tem de melhor. Ó, eu mesmo não conhecia, e agora, já sei onde encontrar. Valeu, obrigado.